Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui no SBT para ficar com você até as 10h30 com mais um programa Carro Bem 10. Carro Bem 10 é um programa de venda de veículos. Atendemos as melhores lojas do estado catarinense com ofertas incríveis para você que quer trocar de carro numa grande negociação. Estamos começando o programa deste sábado aqui em Joinville na Avenida Santa Catarina. Eu estou no bairro Floresta. Na verdade estou na Dalcar Veículos, a loja do Marcelo que está há quase 20 anos no mercado oferecendo um seminovo de qualidade com condições imperdíveis para quem quer trocar de carro. Bom dia, Gustavo! Bom dia, Fábio! Bom dia a todos de casa. É isso mesmo, está pensando em trocar de carro? A gente separou aí super ofertas para vocês, taxas especiais, parcelamento de entrada no cartão de crédito até 12 vezes, não perde tempo. Vem para cá! Muito bem, confere então a primeira super oferta. Tem para você aqui na Dalcar Veículos este Renault Sandero 1.6. Este é completo. É um 2015. Este é com kit multimídia. Está impecável de R$ 35.900 por R$ 32.900. Eu disse R$ 32.900. Aqui quer financiar 100%? Dá financiamento de 100%. É zero de entrada. Quer parcelar a sua entrada no cartão? Aqui dá parcelamento em até 12 vezes. Porque aqui é Dalcar Veículos. Mais uma super oferta. Citroën C3. Este é um tendência. 1.5. Ele é completão. 2014. De R$ 35.900 por R$ 33.900. Eu disse R$ 33.900. Agora, olha só este Peugeot. Peugeot 308. Este é com teto panorâmico. É câmbio automático. É um 2013. Ele é completão. É uma nave de R$ 39.900 por R$ 36.900. Eu disse R$ 36.900. E o melhor aqui dá financiamento de 100%. É zero de entrada. Porque é Dalcar Veículos. A loja do Marcelo que está há quase 20 anos no mercado. Oferecendo para você o melhor seminovo. Agora, olha só este Citroën C4. É um hatch 1.6. Completão 2010. De R$ 27.900 por R$ 24.900. R$ 24.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Dalcar Veículos. Mais uma super oferta. Este Ford Focus hatch. É um 2.0. Câmbio automático bancos em couro. Este é um 2014. De R$ 49.900 por R$ 46.900. Apenas R$ 46.900. Agora, olha só este Chevrolet Cruze. Este é um CD 1.8 2014. Ele é completo. É um flex. De R$ 49.900 por R$ 46.900. Apenas R$ 46.900. Agora, para fechar as ofertas. Nós preparamos para você. Aqui na Dalcar Veículos. Este Citroën C4 Lounge. É 1.6. É um 2015. Este tem bancos em couro. É câmbio automático. É um motor THP turbo. De R$ 52.900 por R$ 48.900. E aqui vocês entregam o veículo em qualquer parte do estado catarinense. Na melhor negociação, Gustavo. É isso mesmo, sabe? Está pensando em trocar de carro? Não perde tempo. Melhor negociação no mercado. Melhor avaliação. Taxa de juros especiais, tá? Não perde tempo. Vem para cá. Eu levo o carro para você. Onde você estiver. Não perde tempo. Vamos fechar um negócio bacana hoje. Muito bem. Vem para a Dalcar Veículos. Afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você. Música 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 Música